Em algum lugar da Inglaterra. Ano em 1951. Ai ai. Nada vai fazer. Estranho. Essa semana eu não fiz nenhuma merda. Essa semana. Ai ai. Já sei. Nada vai fazer. Vou fazer uma merdinha. Vou ver no livro de feitiço que eu posso fazer. Vamos ver que eu posso fazer feitiço que eu posso fazer. Hummm. Já sei. Vou fazer esse feitiço aqui. Vamos ver. Para mim voar. É. Eu vou fazer uma merda de feitiço que eu vou voar aqui. Já vem mal. No mesmo lugar assim. Vou fazer uma poção. Vamos lá fazer. Compramos. Vamos ver ver como é que vai acontecer. Se eu vou conseguir voar. Corta fogo na boca. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se o feitiço deu certo. Não. Eu não. Se eu sentir nada de frente não. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo voar. Estranho. Eu não consigo nem levantar meu braço nem minha perna. Uma coisa errada. Eu não vou tentar de novo. Eu virei um gordinho. Olha essa banha. O feitiço deu errado de novo. E eu virei um gordinho. E eu quero ser Marvel de novo. Olá. Gordoço. Quem é você? Eu sou um gênio que aparece para pessoas que estão desesperadas. Assim como você. No seu caso. Gordo. E feio. Eu sou gordo mesmo. Estou desesperado mesmo. Quero ficar magro de novo. Não posso fazer. Essa banha toda desapareceu. É. A chuva está no Leonardo de novo. Eu não quero ficar gordinho não. Eu já sou feio. E gordinho então. É. No Flamengo eu já sou gordinho e gostosinho. Mas no futuro. Não poderei pedir uma coisa. Relaxa. Não sei. Então. Eu quero ser Marvel de novo. Eu aceito. Ué. Fica lindo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que será que nós vamos pedir no futuro? Aqui vai. É um legado. Matar gente. Salvar animais. Um negócio da família. Um negócio da família. Um negócio da família. Como você joguete. Um negócio da família. Um negócio da família. Um negócio da família. O que ficam... dizendoinha? Tchau, tchau.